Estados Unidos realizam manobras militares na Guiana após Venezuela aprovar a anexação de Isequibo. Nesta quinta-feira, 7 de dezembro de 2023, o governo dos Estados Unidos anunciou que aviões militares realizarão exercícios sobre a região de Isequibo e demais áreas da Guiana. Esta ação representa o primeiro movimento militar dos Estados Unidos na área desde o referendo realizado pela Venezuela no último domingo. Nesse referendo foi aprovada a anexação de Isequibo, um território sob controle guianense reivindicado por Caracas. De acordo com informações de Washington, as manobras serão conduzidas em conjunto com a Força Aérea Guianense e fazem parte das operações de rotina da parceria militar estabelecida entre os dois países desde 2, 1022. Contudo, especialistas expressam a visão de que o timing dessas ações, em meio à crise entre Guiana e Venezuela, sugere que o sobrevoo não pode ser considerado uma prática comum. A Embaixada dos Estados Unidos na Guiana afirmou que tais atividades visam a melhoria da segurança local, enquanto analistas, como professor de geopolítica da Escola Superior de Guerra Ronaldo Carmona, interpretam o movimento como uma estratégia para dissuadir o presidente venezuelano de qualquer tentativa de ocupação de Isequibo. O território em questão é significativamente extenso, superando a área territorial da Inglaterra e do Estado Brasileiro do Ceará. No fim de novembro, dias antes da realização do referendo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enviou à Guiana comandantes do alto escalão do Comando Militar do Sul dos Estados Unidos para debater estratégias de defesa. Washington também estuda a construção de uma base militar em Isequibo. Também nesta quinta, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, ligou para o presidente guianês, Irfan Ali, para expressar apoio dos Estados Unidos à Guiana e debater a cooperação robusta na área de segurança. Obrigado por assistir até aqui!